Eu não tava em um live, aparentemente, velho. Já tamo aqui, já. Qualquer coisa vocês atualizem aí, tô indo trocar ideia com aquela lenda lá que falou do negócio que vai juntar os grupos de pista. Cara, Bahamas, alguém consegue me ajudar? Onde é? Oi, peraí. Onde você tá? Tô dando comida. No gatinho? É. Não, e eu ainda perguntei. Ele vai me esperar comprar o pombo, aí eu entro na loja e ele dá as costas. Não é foda? Caralho, galera. Deixaram o Mickey as pra trás aí, velho. Não, e eu perguntei ainda. E aí é foda, e aí é foda. Porra, minha irmã. Que é Vanilla, né? Cara, colocaram no modo emoji na rádio. Ei, gente, já tá na rádio. Pessoal, presta atenção, presta atenção. É... Shopping, loja de robaia. Tá tendo joalheria, parece. Mas... Joalheria, isso aqui não é perímetro não, chefe. Ah, então, pode dar. É o shopping. Dropou, ó, tá dropado. Então pode dar. Na frente do shopping. Na frente do chefe, boinha fleca. Não. É o treinamento do fleca. Eles tão treinando fleca do shopping aí, mano. Eles tão aí revivendo polícia. Cara, o que aconteceu que tá no modo emoji? Eu não sei onde que é o Bahamas. Treinamento, treinamento. Vou dar um migué. Saindo. Daqui. Manda, Loki. Tô escutando viatura aqui, mano. Perto da praça. Não, não, é médico, é médico. Meu, eu amo a Seide da França. Só queria falar isso. Que tem aí, que tem aí, meu amigo. Que tem aí. Cadê tu, Miquéis? Tá me falando, não? Aqui, ó. No meio da ponte. Mano, mano. Let's go. Fala inglês também, é? Sou, sou. Oh, sou, sou. Onde que é o Bahamas aqui, cê sabe? Ali. Calma. Bahamas? Bahamas é por trás do hospital. Ali, ó. Calma. Assim, o que eu saiba ali é o Bahamas, né? Lembra a primeira vez que a gente fumou um nablante? Pra quem dorme no sofá, o que a gente fez foi um levante e... É... Ah, ah. Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa. Comigo não, que eu já tô na brisa. Consciência tem que nos faltar adrenalina. Confiança, nos faltar adrenalina. Aprenda a cozinhar. Vou cozinhar, sopa na pia. Vem de boca em boca, vou te mostrar o que é anestesia. Ela quer me intimidar. Não, só que eu já tô na brisa. O que é o Bahamas? Aí, né? Aí não, ó. Bahamas, ó. Tá escrito ali. Eu posso ir? É o que é isso aqui? É claro, pô. Tá louco. Logo, tu, o dono da Cidade Alta? Uou! Yeah, let's go, mano. Take the mask, ó, tá. Tá com um boné só porque que esse cabelo aqui não chega não, né? Olha, tu me chamando é o ratom aqui, viu? É o ratom. É o ratom. É o ratom aqui, tá? É o ratom aqui, ó. Viemos pra reuniãozinha, hein? Pô, viemos pra reunião? Vamo lá, vamo lá. Pode fumar aqui dentro? Pode fumar, meu, mano. Oh, let's go, this is God. Quando tiver terminando aí de abastecer, fala pra eu descer daqui. Já que me lembra essa buquê, chefinho. Hum. Que é um bom, bê? What? What? Calma aí, eu acho que ela tá aqui. Oh, my gosh! Daisy? Oi? Opa, quer que espera aqui fora? Pode entrar, hein, pode entrar. Pode entrar? Tem ninguém no way, não? Pode, pode. Não, não, não. E aí, tranquilo? E aí, rapaziada. E aí, de boa? E aí, de boa? Oi, mãe, voltei. Bem-vindos aí. Valeu. Quem é que eu... É... O Zic falou com você, né, Conor? Isso. Então. Basicamente é o seguinte. Chegou o Coronel Novo aí na cidade, né? E falando bem pelos grupos de pista, a gente não tá nada feliz com isso, sabe? Ele tá mexendo diretamente no nosso bolso e isso não tá sendo bacana. Eu acredito que pras famílias seja um pouquinho mais fácil, porque já deve ter um caixa e tal, consegue se segurar um pouco mais. Entretanto, pra gente de pista tá difícil, porque a gente não consegue vender drogas, esses dias a gente não conseguiu fazer nenhum tipo de ação. Então, meio que ele tá fechando o cerco. E a galera, a rapaziada, não tá nada feliz. E quando você fala os grupos de pista, são mais ou menos quantos? Eu acho que um sete. Isso foi mais ou menos a média que eu já tive conhecimento. E a gente tem um grupo aqui dos líderes de pista e a maioria não tá feliz. E... A questão da venda de droga aí também pegou muito, porque é mais viável. Ah, é o mais fácil, não. É o que é o mais viável e o mais rápido. E, bom, ou seja, a gente não pôde fazer nenhum tipo de ação aí até de roubo, até meia-noite. Ele fechou o cerco de forma que a gente não conseguia fazer nada. E a gente também tem o... Chegou o nosso consentimento aí que ele tá tendo... Tô molhando um pouco o bolso dele aí, entendeu? Então, por exemplo, pra gente que é de pista é um pouco mais difícil, porque a gente não tem um caixa, a gente não tem como chegar a fazer isso. Ele não vai nem ouvir a gente, ele só vai acabar com a gente e muita luta, sabe? E o que vocês estão planejando fazer? Conversando com os líderes dessa semana, a gente decidiu que a gente ia fazer um plano pra pegar ele semana que vem, essa próxima semana agora. Um plano que a gente tá pensando com calma, pra que possa dar certo, porque é o nosso objetivo. E basicamente, o plano vai ser... Dividir os grupos de pista e colocar eles pra fazer ações aqui na cidade. E separar os nossos melhores P1s e os nossos melhores de bala pra cercar aquele blindado que ele anda. Porque ele é tão bom, mas ele anda de blindado, né? Aí é complicado. Ele anda sempre com oito pessoas, tá sempre bem aí armado. Porque ele sabe que ele tá fazendo um pouco de merda, não é assim que você chega na cidade, colocando essa amarra toda. É, então, assim, pra tentar pegar o coronel, vocês têm que saber que 95% de chances vocês têm de dar errado e 5% de dar certo. E nessas 95% de chances, quem cair vai cair feio. Porque o coronel vai começar a garantir que vocês não vão tentar fazer isso de novo. Porém, ele não anda só com oito pessoas, ele anda com um rastreador e uma rádio o tempo inteiro. Então, assim, vocês têm um intervalo de 3 segundos pra conseguir tirar as 7 pessoas do lado dele e pegar ele. Ou então, vocês vão ter que tentar agir de outra forma. Porque o coronel realmente é um mercenário. Ele vai querer grana. Só que ele também tá mostrando serviço. E, assim, se ele tira, suponhamos, vocês lá daquelas áreas de droga, deixa vocês sem fazer as ações. Isso pra ele, ele tá mostrando serviço, entendeu? Exatamente. Ele tá mostrando serviço. Então, o que eu recomendaria pra vocês é, antes de começar a fazer esse batidão, dá mais trabalho pra ele, mostra que ele não tá conseguindo fazer o que ele quer. Tipo, vai dar um batidão ali de droga? Do nada, os caras aplicam os códigos 5 no policial que fez o batidão e isso roleta. Já era. Aí o cara vai começar a pensar que, tipo, ué, não tá mais controlada essa região aqui. Se você começa a deixar tudo hostil, o policial vai começar a reclamar, o bandido vai começar a reclamar e a cidade fica um caos do jeito que ele não consegue controlar. Que é o único objetivo dele é deixar a cidade controlada. E aí você começa a ter vantagem, né? Ah, é. A gente pode começar dessa forma também. É um ponto. É que ficou complicado porque a ordem que chegou, que a gente, a informação que chegou pra gente, é que ir pegar vendendo droga é pra derrubar no cacetete e pegar o que tem e fé. Aí é meio complicado, né? Prejuízo. Então. É. E aí pra gente que não tem um poder bélico tão bom... Nem foi ele que limpou as drogas. Além do prejuízo de, sei lá, droga e mais a vida do bandido que caiu ali da família, é complicado. A gente tá sendo mais lesado do que qualquer outra coisa. É aquela coisa, né? E pra ele lá deve estar com, tipo, rios de dinheiro, milhões e milhões na conta e só faturando e fazendo um serviço. Tipo, se não tiver ninguém pra dificultar o lado dele. Sim. É por isso que a gente pensa em falar com as famílias. Porque em questão de capturar ele, vocês que tem poder bélico maior, seria mais fácil porque é a gente. Ah, mas isso não vai conseguir trazer uma negociação. Querendo ou não, o coronel tem que fazer o trabalho dele. Se ele começa, tipo, a deixar de lado algumas paradas que são obrigações, os caras derrubam ele lá, entendeu? É. Tem esse ponto também. O que vocês têm que fazer é, rapaziada, é o seguinte, o coronel tá tentando atrapalhar o nosso trampo aqui e tá metendo marra. Mete marra de volta e atrapalha o trabalho dele, entendeu? Certo. Gostei. Eu acho que seria a ideia principal. Se é onde vocês mais faturam é na droga, dá trabalho pra eles na droga. É, tipo, fazer eles quererem aumentar a tensão nisso, entendeu? Aham. E enquanto isso, vai juntando informação, que o único jeito de derrubar o coronel agora é com informação e não sequestrando ele, entendeu? Sim, sim, faz sentido. Ainda mais que quando vocês conseguirem sequestrar esse cara, é questão de minutos pro batalhão inteiro ficar em volta, pressionando, tipo, pela negociação de liberação dele e depois os caras vão entrar marretando. Então, assim. É. Se precisar de dinheiro emprestado, a gente fornece. Se precisar de armamento emprestado, a gente fornece. Se precisar de uns contatinhos um pouco mais pra frente, a gente fornece. A questão do dinheiro emprestado, como funciona? Ah, a gente vê a quantidade que você precisa, quantas pessoas você tem, qual que é o potencial que vocês têm pra conseguir recuperar essa grana em um tempo X. A gente coloca uns juros que, assim, né, não vai prejudicar você e já era. Maravilha. Vamos supor que 500 mil. Pra pagar com quanto tempo? 10 dias é muito tempo? 7 dias. Ah, que juros. Cara, pra gente começar os negócios, eu deixo você me pagar 600 mil em 10 dias. E você pega 500. Fechado. Se você, em 10 dias, falar que não conseguiu os 600 mil, a gente coloca, tipo, 650 pra você me pagar em 15. E aí vai aumentando, entendeu? Mas claro que tudo é conversado, a gente não tá aqui pra, ah, vou te matar se você fizer. Não, relaxa, a gente consegue dar um jeitinho, entendeu? Interessante. Minha família aí tem, não é muito grande não, são 12 de confiança. Com esse local aqui, que a gente vai pegar o Vara terça-feira, então... A gente vai gerar legal e ilegalmente. Isso é bom, hein? E vocês já tem armamento, tem as paradas? Eu só com o Five no momento. Não tenho munições. É, eu acho que vocês vão precisar de muito mais grana pra conseguir o que vocês querem, né? Fuzil é caro, munição. Um milhão. Há quanto tempo você quer que seja pago e que juros? Cara, eu te empresto 3 milhões pra você me pagar daqui um mês, o que você acha? Gostei da ideia. Pode ser? Pode ser. Tá, me fala o seu Pix aí. 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3? Sim. Tá, na hora que cair aí você me manda mensagem, fechou? Fechou. A gente se vê vai me atualizando, hein? Obrigada. Maga, acompanha, por favor lá. Até mais. Valeu, valeu. Ei, meu patrão. Fala aí. Aqui a gente trabalha com... Funciona como casa de show, final de semana. Tá pegando dinheiro com o diabo. Tamo com esse dinheiro aí não, mano. Nós tamo com 50 milhões. 50 milhões é muita grana. Vai ter mulher? Vai, vai ter bastante mulher. Vai ter bastante mulher. Isso aí é massa, viu, meu irmão? Vai ver a mulher dançando ali. Vai gostar. Show. O que é que vai ser isso aí? É mesmo, fiquei curioso também. A Disney tá marcando ainda, viu? Pode crer. Vai ter que pagar a entrada. Ela é sua esposa? Não, não, minha sobrinha. O esposo dela trabalha com vocês também? Não, não. Ele trabalha onde? Só uma dúvida. Sei não, viu? Conheço muito dele, não. Pode crer. Tem esposo. Tem esposo. Droga. Levaram sua moto, ué? Como é amigo, você acha que eu vim de moto? Foi amigo. Tá duro, tá duro. Ah, tá. Cadê nosso carro? Roubaram, pô. Bora, eu não entro nesse carro nem fodendo. Vamos, porque eu tô andando aqui. Continua andando. Com uma marra dessa, eu vou andar de... Oxi, meu irmão, eu queria um Lamborghini aqui pra mim buscar agora. Essa marra de que dinheiro não é problema. Tô andando com uma casinha, parece um serrote. Tá duro, dorme. Mas os caras tão olhando ali na porta, como é que faz? Nós vamos ter que dobrar essa esquina aqui? Eu vou dobrar e sair correndo. Deu logo que pique. Vamos pegar o carro no meio da rua. Como é amigo. Amigo que tá pensando que eu tô liso, é amigo. Como é que dá a mala da mão? É só você colocar a outra aí nela. Chama, papai. Ó, tem PM passador no vermelho aqui, tá? Sentido Alta News. Como é, amigo. Letra com alunos. Mano, quem vem, chumba de frente com os caras, mano. Você vê os caras chumba de frente, foda-se. Ô, Miquel, minha lockpick acabou. Ô, gente, eu acho que eu caí do porta-mala. Chama. Aqui. Ai, caralho. Amigo, tá achando que eu tô liso? Vou dar uma olhada aqui. Me diga que carro foi o problema pra mim, eu mudo de nome. E eu vou passar aqui ainda. Rio, dedé? Tudo que é lindo, né? Cadê você? Tu tem algum carro nosso pra ir buscar em alguma casa? Cara, eu tenho um Supra, mas ele não tá ali, não. Pô, você sabe cadê meu Supra azul, véi? Na casa do outro. Olha aí, tá vindo à esquerda ali, ó. Na casa secundária. Tá achando que autoriza? Segunda mansão lá. Vem, eu tenho dinheiro pra comprar a concessionária e botar em frente a nossa mansão. Todo dia eu pegar um carro diferente. Cara, eu tenho um Civic, eu tenho um carro quatro portas, véi. Eu tenho que tomar uma chave, viu? Eu tô caindo do mala. Você não conhece essa casa aqui, não? Eu peguei a chave. Eu tô com três chaves. Amigo, o que eu tenho de mansão aqui, eu não tenho de dedo. Não, não, não. Eu marquei errado, eu acho. Eita. Opa! Eu tô aqui mesmo, hein? Moça, eu tava tendo uma festinha aqui esses dias? Pô, tem muito tempo já, moça. Ah, não. Então fechou. Um beijo, hein? Um beijo. Beijo. Meu Deus. Falta de ética, véi, juro. Af, mano. Uou. Quando é assim, não dá, mano. Mandou o primeiro, viu que não mandou de volta, pai? Só fala assim, ah, sai andando, tá ligado? É porque às vezes, vai que ela não ouviu. Aí eu falo de novo, beijo. Tipo, mais, tipo, rigoroso assim. Aí você vai ficar calado e eu, ah... Vamos embora, mano. Ai, mano. Manualzinho? Opa. Não, fui tentar dar o manual. O que é o manual? Duas rodas? O manual é duas rodas, é. Anda rasguei teu, eu tô ligado. Eita, gente, eu li. Tu viu ali atrás, ó? Eu vi, pô. Eu vi, pô. Cara, esse cabelo que eu tô aqui não dá, mano. Porra, doido. Vocês estão por onde? Vocês estão por onde? Ah, não tem, não. Ué, não tem carro nenhum aqui, não, pô. Ah, não. A gente foi aí, o seu, o... Então, vamos sair e voltar. Ele tava aí. Qual é a mansão que você tá? Aqui, ali embaixo, aquela mansão branca, perto da universitária. Ele tava aí, a gente viu. Mano, nós veio aqui pra... Nós veio tirar um bisu aqui da prisão, ou da prisão não, da DP. Mano, eles estão puxando muita viatura, tá ligado? Se pá, mano, pode ter algum batidão. Mano, sei lá, hein. Mano, se for na casa, fodeu, give aí, hein. Ou eles estão papisando na música, tá ligado? Alguma coisa assim. Ô, cadê vocês? Eu voltei. Mano, não sei cadê o... Ele tá aqui em cima, já vamos aí. Tá, beleza. Aqui aí em cima da DP não tem nada. Let's get it. Tá tudo junto lá, velho. Tá ligado aí em recrutamento. Olha lá, o águia lá, ó. Chegando. Nossa, chegou agora. Tá vindo pra cá? Abaixa, abaixa, abaixa. Fodeu, 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 fodeu. Bora, 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 bora. Ô, ô. Tá bem, Relíquia? Tá lioco, ó. Pô, aquele minho de planície, né? É foda. É triste, né, velho? Caraca, mano. Que pitch foi esse, velho? Vai lá, vai lá. Foi foda, hein, mano? Sai, velho. Valeu, valeu, pô. Foi mal aí. Foi péssimo, pai. Como é, amigo? Eu nunca vi esse meme. Você acredita, mano? O quê? Não, impossível. Eu só vi a galera imitando, mas nunca vi como é que é. Boy, esse cara, ele é muito caralho, boy. Sério mesmo, chefe. O bicho é engraçado demais. Não, ele ficou mais caralho ainda porque o bicho explodiu, tá ligado? Aí ele tem todos os líderes com o famoso, boy. Isso era muito engraçado. Tá ligado aquela loja? Ah, aquela tatuapé conceita. Ele foi lá, boy. Aí o cara foi falar de desconto pra ele, né? Aí ele fechou a cara e ele ficou, Como é, amiga, bem que você tá me oferecendo desconto. Ó, bicho, é engraçado. Cara, minha tela piscou aqui rude, mano. Tu tem carro aí, é? Você tá vendo jogo de terror? Eu devo ter uns seis aqui. Hum, miséria. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, galera. Ai, caralho. O que? O que? Meu super. Bora, nossa. Dois caras em GTM. Ó, God. God, God, esse filho Mcdonalds aqui do Banco Central, tá? Na GTM. A gente saiu porque eles pararam quando a gente tava atrás. A gente passou direto. É só daqui, esse lugar, eles vão pra cá, rodando. Agora é a questão de posicionamento tático. Ó, mas uma GTM, acho que foi mais dois dois parados aqui no test-fit. Acabaram de parar e entraram no test-fit. Deixa eu ver em ação, deixa eu ver em ação. Deixa eu dar, deixa eu dar. Prepara, meu irmão, prepara a turbulência. Ai, eu estou maluco, cara. Os negros estão a flor da pele. Tu vai descer e atirar ou vai só ver os caras atirando? A gente passa, né? Se os caras passar levando, é só coisa do destino. Chama. Apaziada. O chefe, tá aí? Tô. Entra no press-fit aqui. Fala aí. Tô aqui já no estacionamento. Press-fit. Sentar aqui na... Nossa, eu tava lá. Tô feio, Mikesp, que você não avisou, mano. Calma, eu desmarquei no... Desmarquei no GPS pra eu marcar o press-fit. Tu sabe mandar o press-fit? É lá em cima. Tô aqui, desmarquei. Tô aqui, desmarquei. Tô aqui, Tô aqui. 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 Ai, mano. Quando eu fico muito nervoso, me dá dor de barriga, véi. Você é assim também? Bom, depois... Não, quando eu fico muito nervoso, eu fico com os olhos meio arregalados, muito concentrados e eu fico tremendo, mas eu não conto pra ninguém. Só que a tremenda não atrapalha. Como é que fica? Fica tipo assim, ou eu falo pouco, ou quando eu vou falar, eu falo, tipo, coisada assim, sabe? Meio errado. Tipo assim, não sei me expressar. Aqui ela vai de frente dentro do carro, tá? Mas tem que ser um nível de nervoso, tipo assim, sei lá, é uma prova do ENEM que eu não sei nem uma resposta, alguém me dá um bom dia. Isso aqui. Saírem. Tamo pelos acessos do press-fit, ô Galego. Tchau. Eita miséria. Boshido, já tô imaginando uma cena de filme aqui. A gente vai pegar os caras sem nenhum do press-fit, tá? Taca. Uou! Oh my gosh. Não precisava ter todo mundo aqui pra matar esse cara não, hein, mano? Fica aí então, velho. Eu e o Galego vamos roletar aqui, véi. Vamos roletar. Tem muita gente aqui, tá ligado? Tem muita gente pra matar um GTM só, véi. Nós vamos na casa de outros aqui já. E aí, dependentes já vão direto. Ô, quem tá aqui, ó, se liga, quem tá no press-fit aí? Consegue tirar esse carro na frente aí? Bater nele? Tá na visão de onde nós estamos, tá ligado? Se conseguisse tirar esse carro aí, é boa. Nós estamos na esquina da esquerda aqui, mano. Vocês estão aonde, ô Ninja? Vai estar no... A frente é cliente, chefe. No... Fique direitinho aqui, no estacionamento. Sim. Nós estamos gravados com os caras pra subir nas motos. Ó, mas viatura, desceu agora. O sentido é que o press-fit, tipo, desceram pra julheria. Viatura. Porra, não, doido. Vai ser umas 3, 4 pra joia, mano. VT. Nossa, que eu senti sem gasosa, né? O cara vai pegar o P1 bem... É, daqui pro imposto. Putz, pior que eu tô sem silenciador. Se tem negócio de... Alguém? Não. Hum, hum. Nunca nem vi. Mas se tu quiser, eu tenho uma lockpick. Não. Hum, também guerra. Chegou mais uma viatura. Oxi, oxi. Chegou mais tempo, chegou mais tempo, braço. Quer dar nem... Vai, 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 vai. Não, não, vai, não, vai, não, vai. Calma, calma, entrou, entrou. Tem, não tem 3, 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 não tem 3. Olha aí, amiga. Espera sair, espera sair. Quando sair, dá pra pegar todo mundo. Espera sair. Eu acho que tem 50% da ADP aqui. Tiro, P3, olha aí. Ó, mano, o... Ó, eu vou pegar o P1, tá? Agora, meu Deus, tá vendo isso? Tá aí o boy? Não dá nem pra ouvir o tiro. Tu tá ouvindo o tiro? Eita, pinceta. Vambora. Vamos pro posto. Eu acho que mãe acordou. Vamos pro posto. Bora, 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 bora. Porra, bora, bora, bora. Boa, caralho. Boy, eu nem vi o tiro, diga? Eu só vi o ruto. Caindo no chão. É, meu irmão. Aqui é atividades operacionais fantasmas. Uma noite de crime. Ó, ó, ó. A punição. Vai, não. A turbina. Vai pro posto lá na beira dos infernos. Vou longe, vou longe. Bom, eu só vi o PM caindo. Não escutei nenhum barulho do tiro. Boy, esse lançador é muito massa. É tipo a snap que eu te falei. Só o... Quando o cara vê, ele já foi, pô. Não é, não. Boy, boy, silenciador é massa, viu? Boy, silenciador, tipo assim, deixa o negócio muito mais cena de filme, viu? Bom, não vou mentir que eu ia me sentir importante se eu morresse com um tiro de silenciador. Cara, se liga, peraí. Uma parada aqui, eu não percebi. Alguém nosso drocou na cara do PM, trocou tiro, tá? Eu não sei quem foi. E eu acho que é o gente nossa, tá? Eu não percebi quem foi, mas drocou na boca do PM, véi. Não, aqui realmente, acho que aqui é sossegado, tá ligado? Ninguém vê não, aqui pode abaixo do rumo. Mas acho que ele trocou tiro sim. Aqui é de boa esse post. Quase não passa polícia. É longe da cidade também, é de boa. Aqui, se alguém vier, não é possível, pô. Tô dando um covo. Foi a Kim e a Miss, não é possível. Elas foram lá na cara do PM trocar tiro? Pô, mas por que elas droparam na cara do PM? O cara aí foi pras cabeças. Kaleback, Kaleback. Isso que é lindo, né? Kaleback. Ih, a Tainá tá em live, véi. Chumo, cheio de chapô. Ah, ela tá se arrumando pra ir pro show, caralho. Minha gata, quando ela me escuta, eu fico todo orgulhoso. Ela abriu live pra se arrumar com a galera pra ir pro show, porra. É isso, mano. Stream completa, de qualidade. Faz tudo, de tudo pouco. E ela vai se arrumando com a galera. Fofocando entre as mulheres, né? Aquela casa ali, que era antiga, dá pra usar ainda, que é na praia? Vida de mulheres. É isso, mano. Ô, Miquel, você tem um helicóptero em cima da gente. A gente não fez nada, mas você sabe como é que é, né? É pra derrubar? Não, a casa vai dar ruim aqui se a gente bater rádio agora. O que a gente vai fazer é entrar dentro do carro aí e avisar depois. Ah, não, tô ligado. Tá vendo? Dropado? Boy, eu tô muito nervoso. Falta quantos segundos? Helicóptero em cima do inimigo e do chefinho aqui no posto da praça, galera. Tira a mão da rádio. Os dois, mão na cabeça. Bora. Que é isso, doutor? Que é isso, doutor? Na cabeça. O que aconteceu, porra? Mão na cabeça. Para de abastecer e bota a mão na cabeça. Eu tô tentando, porra. Não, vai só abastecendo o carro, calma. O que aconteceu? Mão na cabeça, não é pra cima, não. Vem embora, vem embora, vem embora. Se afasta do carro, se afasta do carro. Não, peraí. Eu tô acabando aqui. Tá todo mundo... Tô ficando assustado. Tô bem pra cá, ó. Tô bem pra cá. Cadê o chefe? Falar que tava em cima dele, mano. Tem que correr, tem que correr. Então fala, fala daí. Cês tão tudo apontando arma pra mim, porra. Olha a moça que fica amendo. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Tá na cabeça, doutor. Tá certo, vai. Tchau, tchau.